Primeiro quero te cumprimentar pela realização dessa importante audiência pública, lamentar a não presença das entidades que deveriam estar aqui, deveriam estar aqui prestando esclarecimento, ouvindo os parlamentares, ouvindo aquilo que nós acumulamos em contato com as pessoas e com os CEPs que até agora se encontram sem energia elétrica. É um absurdo total uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo, rica como a cidade de São Paulo, tratar a realidade e a vida das pessoas dessa maneira, com tamanho descaso, com tamanha falta de preparo e com tamanho desrespeito ao alimento, ao medicamento, à vida e à dignidade das pessoas. O que nós vimos no último final de semana na cidade de São Paulo é algo realmente lamentável, assustador, mas é uma realidade que se impõe cada vez mais, se impõe exatamente pela ausência de uma zeladoria por parte da prefeitura e basta nós olharmos para a cidade de São Paulo e vemos o quanto ela está abandonada que nós vamos compreender que zeladoria não é o forte do prefeito da cidade de São Paulo porque se entendesse que zeladoria tinha tratado daquilo que o Chicão falou no início da sua fala, das paldas das árvores, tratado a cidade com melhor dignidade, mas também de toda a ausência de resposta e de preparo durante essa tragédia que estava ali colocada e como você bem coloca, o prefeito estava lá se divertindo, ocupando os camarotes e vivendo como se não fosse prefeito da cidade de São Paulo. As pessoas perderam alimento, as pessoas ficaram desoladas, as pessoas precisam de um preparo e de uma gestão que olhe e compreenda que as crises climáticas é uma realidade que se impõe e que não dá para dizer que não era previsto, que não se esperava, que a população terá que pagar por isso. Essa é uma responsabilidade das empresas e do poder público. Por isso essa audiência pública é fundamental, porque essa audiência pública se comporta e se coloca ao lado da população da cidade de São Paulo para dizer que o povo que perdeu tudo, que ainda está sem energia elétrica, que teve rombos absurdos em seu orçamento, como a deputada colocou, as pessoas vão ao mercado, em grande maioria, a classe trabalhadora, os pobres da cidade de São Paulo, vão ao mercado, recebem o seu pagamento, fazem a compra, a aquisição dos seus alimentos, estocam em suas geladeiras, o pequeno comerciante, quem é que vai ressacer essas pessoas? Quem é que vai reparar os prejuízos dessa população enquanto essas empresas seguem ganhando bilhões e bilhões e bilhões à custa do sofrimento e do mau serviço prestado? Esta é, sim, uma responsabilidade das empresas que administram a energia elétrica na cidade de São Paulo e é também uma responsabilidade do prefeito da cidade de São Paulo que até agora não tomou nenhuma medida. O nosso mandato acionou o Ministério Público pedindo para que se houvesse multa de 50 milhões de dias à empresa, enquanto as energias não fossem restabelecidas, para que as famílias tivessem os seus itens perdidos ressarcidos. E estamos aguardando, estamos aguardando que o Poder Judiciário também se manifeste para reparar os horrores que foram praticados contra estas famílias que perderam tudo por conta de uma péssima administração. Parabéns pela realização desse espaço, para que as pessoas não se sintam desoladas, para que elas não se sintam esquecidas, para que elas observem e vejam que há mandatos legislativos dentro desta casa que estão acompanhando e fiscalizando a atuação do governo do Estado, da Enel, da Prefeitura e que não permitiremos que essa tragédia que levou ônus a centenas de milhares de famílias na cidade de São Paulo passe despercebida. Seguiremos cobrando respostas, seguiremos colocando o dedo na ferida, seguiremos falando sobre as privatizações que andam a longa escala na cidade de São Paulo e dizendo que não traz melhoria. Porque se trouxessem melhorias, essas e outras problemáticas que ocorrem na cidade de São Paulo por conta das privatizações já teriam sido cessadas, já não estariam mais colocadas. Seguimos atuando. Parabéns mais uma vez, Guilherme, por essa audiência pública e esperamos que essas famílias possam, primeiro, que a energia elétrica volte para a casa das pessoas. São dias e dias já muitas famílias sem energia elétrica, que as pessoas possam ter ressarcido os seus prejuízos e que esse tipo de calamidade, que esse tipo de desastre, que é um desastre ambiental, possa ter uma previsão, que as prefeituras e o Estado possam se adequar e se preparar conforme nós estamos aqui tentando com o nosso projeto de Cidades Resilientes.